Música Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta Música Plano diretor urbanístico ambiental de Novo Hamburgo foi discutido nesta manhã por entidades em um fórum. A aluna da Liberato fica no top 10 melhores trabalhos em feira internacional de ciências. Homem é multado em radar de velocidade, mas não estava em velocidade, estava apenas arrastando a sua moto estragada. E mais, hoje é o Dia da Água e temos comentário de Aurélio Decker Repórter. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Música Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vale News desta quarta-feira, já metade de mais uma semana. Eu sou Jordana Eultz e te faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. Destacando que ontem, terça-feira, foi o dia da Síndrome de Down e hoje, quarta-feira, é o Dia da Água. E a gente começa falando do Plano Diretor Urbanístico e Ambiental de Novo Hamburgo, que foi discutido na manhã desta quarta-feira por entidades aqui do município. A CI, a SAEC e Sinduscom apresentaram sugestões para alteração do plano. Presidentes da entidade falaram em reportagem da nossa Vale TV sobre a importância desse fórum. Acompanhe. Vamos hoje debater um tema muito importante, que é o Plano Diretor de Novo Hamburgo. Impacta a todos os cidadãos, empresários, investidores dessa cidade. E a importância da CI, da SAEC e da Sinduscom estarem juntas desde o início do processo é fundamental. Já foram mais de 20 reuniões entre as entidades e as secretarias. Foram oito oficinas, uma audiência pública, agora um seminário, alguns dias atrás, e agora esse fórum das entidades, convidando a comunidade em geral, não só os associados das entidades, mas a comunidade em geral, para entender o que está sendo feito e debater o Plano Diretor da nossa cidade. O Plano Diretor Urbanística e Ambiental de Novo Hamburgo é um dos instrumentos mais importantes de uma administração. Estaremos hoje aqui conversando sobre uma cidade que queremos, uma cidade que deverá prever desenvolvimento urbano e deverá acolher todas as intenções da comunidade. Bom, estamos aqui então no nosso fórum das entidades, onde tratamos o tema Plano Diretor de Novo Hamburgo, a nossa revisão do nosso último plano de 2004 e agora estamos revisando neste ano, né? E ele tem uma extrema importância dentro do nosso município em termos de desenvolvimento futuro. Então, a gente enxerga uma importância muito grande também da união das três entidades, a SAEC, o Sinduscom e a CI neste evento, onde a gente pode trazer os nossos associados, um corpo técnico e crítico também em relação ao tema, para nós coletarmos ideias, expormos o nosso processo e o nosso envolvimento dentro desse processo de revisão e o que a gente pode fazer de muito positivo dentro desse plano, para o futuro de Novo Hamburgo a curto, médio e até longo prazo, dentro do que a gente trata num plano diretor, que é a segunda lei mais importante do nosso município, e a gente trata, além das questões técnicas das construções, em relação a todo o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Como promessa é dívida, agora a gente exibe uma matéria que iria ao ar ontem, mas tivemos problemas técnicos. É uma matéria que fala sobre o fundo municipal do idoso e da sessão da Câmara de Vereadores. Por quê? No final do ano passado, a Prefeitura de Novo Hamburgo acessou o saldo do fundo municipal do idoso e transferiu aos cofres do município mais de R$ 620 mil. A notícia pegou todo mundo de surpresa. Com base em emenda constitucional aprovada durante a pandemia, o Executivo tinha autorização para fazer uso dos recursos. No entanto, pessoas ligadas ao Conselho que administra o fundo criticaram por não terem sido comunicadas. E o assunto veio à tona no final do mês de fevereiro. A convite da bancada progressista da Câmara de Vereadores, composta pelos vereadores Felipe Cumbrao e Gustavo Fink, fizeram uso da tribuna a ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos e cidadania do idoso, dona Loreni Pereira, e o presidente do Lar São Vicente de Paula, Leonício Fonseca. Eles reconhecem a legalidade do procedimento contábil, mas contestam a moralidade da movimentação. Acompanhamos a seguir a fala de Loreni Pereira. Como que a população de Novo Hamburgo vai continuar acreditando que as suas doações, que são destinadas principalmente ao Lar São Vicente, será que eles podem continuar fazendo esses depósitos, essas doações? Qual é a confiabilidade que a população vai ter de fazer essa destinação, quando, em um momento, faltando três dias para encerrar o ano de 2022, usando de uma resolução de 2021, face à retirada de R$ 621 mil do fundo do idoso, exatamente no dia 27 de dezembro de 2022. E não só o fato de ter tirado ou de se usar uma resolução ou uma norma constitucional, alguma coisa que se tinha direito, mas volto eu para a moralidade, a legalidade e a moralidade. O Conselho do Idoso não teve conhecimento, não soube de forma nenhuma, segundo a secretária Jurema Piper, que é a secretária da SDS, também não teve conhecimento. Como é que uma secretária de uma secretaria de desenvolvimento social, de uma cidade, não tem conhecimento que os fundos estão sendo tirados? E não foi só o fundo do idoso. Tiveram outros, mas eu não tenho aqui autonomia para falar destes, porque me compete, sim, ao fundo do idoso. Quando a gente fala de obra, obra muito importante para a região, estou falando da duplicação ali da ponte do Rio dos Sinos, obras na BR-116. Na última semana, o prefeito de São Leopoldo da Rivanaze recebeu o deputado estadual Miguel Rosseto, o superintendente do Departamento Nacional de Trânsito e Infraestrutura de Transportes, o DENIT, do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Iratã Pinheiro, junto do coordenador da unidade local de São Leopoldo do DENIT, o senhor Carlos Vieira, na sala de reuniões do seu gabinete. Foram apresentadas obras que estão sendo realizadas na Estrada Federal, no perímetro urbano do município. Na ocasião, foi lançada a Frente Parlamentar de Acompanhamento das Obras da BR-116, presidida por Miguel Rosseto. Com a assinatura de emenda constitucional, ficou definida uma suplementação de R$ 174 milhões para o DENIT concretizar as obras da BR-116 em São Leopoldo. Com essa verba, o departamento vai começar os trabalhos de implantação e da terceira pista da rodovia, em ambos sentidos, e a construção de novas alças de viadutos no entrocamento com o RS-240 no bairro Charlau. Antes da suplementação, o Orçamento Geral da União destinava a quantia de R$ 18,9 milhões para a conclusão da duplicação das pontes sobre o Rio dos Sinos. Acompanhamos reportagem exclusiva da Vale TV. Sim, na verdade é uma luta que nós desencadeamos há muitos anos, mas agora com muito mais objetividade. Temos recursos para esse ano. Hoje o DENIT esteve aqui anunciando o início das obras, já com a questão aqui do trancamento, dos desvios a partir de sábado, para poder começar as obras dos desvios. E a obra vai reiniciar. A grande notícia é que até dezembro, os três viadutos da Charlau e as duas pontes, as laterais, vão estar prontas. E para a cidade de São Leopoldo, isso é um negócio extraordinário, para quem está sofrendo há muitos anos. E é importante. Então nós brigamos e, graças a Deus, recebemos essa boa notícia. E vamos acompanhar agora para que as obras aconteçam. E estamos pedindo mais três obras importantes, que são ali uma elevada na Talibre de Resende, uma alça daqui do viaduto da Dom João Becker para ligar com a Dom João Becker na Vicentina e um rebaixamento daquele pequeno túnel que nós temos aqui na Daliaço para poder facilitar a mobilidade interna da cidade. Em Brasília, você tem ministro que te recebe, secretário que te recebe, sabe o que precisa fazer, as obras foram anunciadas. Então é outra realidade para os municípios. Hoje os municípios estão em uma outra fase e tem uma movimentação enorme de prefeitos em Brasília buscando recursos, deliberando emendas, que está tudo atrasado desde 2016, 2017, 2018. Então é uma outra fase e isso vai ajudar muito, muito a nossa cidade. Agora a gente fala de uma menina que é orgulho aqui para a região. A gente já divulgou anteriormente o projeto dela e agora a gente traz uma boa notícia. A cerimônia de premiação do Festival Internacional de Engenharia em Ciência e Tecnologia da Tunísia aconteceu ontem e premiou com medalha de ouro a aluna Stephanie Staube, de 19 anos. Seu projeto também ficou entre os top 10 da feira. Durante o curso técnico em eletrônica da Fundação Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, ou Liberato, Stephanie participou do evento com o projeto To Rescue, um dispositivo de apoio para localizar bombeiros em estruturas colapsadas. A ideia utiliza o princípio da radiofrequência. O código utilizado nos equipamentos lê o indicador de intensidade de sinal recebido entre os protótipos e sinaliza a aproximação e o distanciamento dos dois pequenos dispositivos independentes. O trabalho é orientado por Daisy Margot Miller. A ideia do projeto surgiu no momento em que ela assistia a uma notícia sobre o incêndio do prédio da SSP aqui do estado do Rio Grande do Sul, uma tragédia na qual dois bombeiros ficaram desaparecidos após o desabamento do prédio enquanto combatiam o incêndio. A feira reuniu jovens pesquisadores de 35 países e a estudante participou desta feira através do prêmio Killing de Tecnologia, de extinção que viabilizou a sua presença nesse importante evento científico. Parabéns e muito sucesso a essa jovem que merece e está fazendo a diferença já tão cedo. Agora a gente traz um destaque curioso do nosso colega Dudo News. Olha só essa matéria. O industriário de 51 anos foi multado no dia 1º de março após passar no sinal vermelho na rótula do sapateiro na avenida Nicolau Becker aqui em Novo Hamburgo. O caso aconteceu por volta das 10h30 da noite daquele dia. O detalhe é que o hamburguense estava caminhando com a moto estragada no momento da autuação. O pneu da motocicleta furou e ele precisou parar tudo para tentar achar um lugar e consequentemente não atrapalhar o trânsito. E ele destaca como se o pneu furou, como é que ele ia atravessar, ele não podia ficar parado, ele ia atrapalhando o trânsito. Ele é morador do bairro Zelândia e afirma que terá que requisitar uma série de documentos para recorrer e que isso é motivo de indignação. A prefeitura afirma que administra o aparelho e que o auto de emissão e controle é parte controlável do Estado, pela PROSERGES. Outro fato que chamou a atenção é que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também foram multadas por uma série de vezes por estarem em alta velocidade no momento de emergências e urgências. O Código Brasileiro de Trânsito permite que veículos de emergência ultrapassem as velocidades das vias em momentos que estão de necessidade comprovada. Que situação inusitada, né? Agora a gente fala de São Léo e uma ação muito importante que aconteceu no dia de ontem. Dia 21 de março é marcado pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E essa data ganhou mais reforço, mais símbolo ainda no município de São Leopoldo porque São Leopoldo divulgou a criação do selo São Leopoldo Sem Racismo. O prefeito Tarivanaz assinou a lei municipal que instituiu essa distinção. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de São Leopoldo por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos através do Departamento de Igualdade Racial. A gente acompanha a seguir a fala da Adriângela, ela que é diretora do Departamento de Igualdade Racial da cidade. O selo foi criado com a necessidade de valorizar as ações que já estão ocorrendo na cidade e também provocar um movimento, uma modificação na estrutura da nossa cidade. O objetivo desse projeto é promover um fomento junto à iniciativa primária a essas escolas, as autarquias, instituições, fundações e principalmente estabelecimentos comerciais e indústrias, indústrias, fazendo essa mudança. Assim se pretende criar, então, este instrumento de incentivo, vamos utilizar esse termo, de abertura de vagas no mercado de trabalho, de acesso à educação e desenvolvimento onde essas instituições possam ter um símbolo governamental da publicidade da sua política de igualdade racial. Então, todos nós, de braços dados, como simboliza o selo, puxamos essa responsabilidade para nós e dividimos com vocês na gestão e convocamos todos vocês a lutar. Obrigada. Hoje é o Dia da Água e a gente destaca uma importante ação realizada pelo SEMAI com os jovens leopoldenses. A equipe técnica de educação ambiental do SEMAI ministrou ontem uma atividade alusiva ao Dia Mundial da Água, que é hoje. A ação aconteceu com alunos do Colégio São Luís, de São Leopoldo. Participaram em torno de 200 estudantes do oitavo e do nono ano e de todo o ensino médio. A atividade contratou sobre o ciclo da água e todo o processo de tratamento realizado pelo SEMAI até que ela chegue na casa dos alunos. Também foi reforçada a necessidade do uso racional de água e os benefícios do reaproveitamento da água da chuva. Uma importante ação. Falando do Dia da Água, chegou o momento do comentário dele, a Aurelio Decker, repórter, que vai falar sobre essa data tão importante. Vai que atua, Lelo! Olá, boa tarde, queridos amigos do Dudu Nil de Aurelio Decker, queridos amigos da Vale TV, da Vale TV News, Jordana, minha amada companheira de noticiários, um dia sim, o outro também. E estamos aqui fazendo uma gravação antecipada porque o Dudu está cuidando lá de uma reunião sobre o plano diretor e, com certeza, eu vim a fazer a gravação sozinho, então, com a imagem da nossa colaboradora, a Roberta Machado. Ela, de vez em quando, faz a imagem sempre que possível. Vamos lá! O tema é muito querido, para mim principalmente, é água. Hoje é o Dia Internacional, o Dia Universal da Água, uma homenagem da alheia por nós que estamos aqui na frente. Fui lá um pouquinho, molhei as mãos, passei no cabelo, etc. E tal. Eu queria lembrar para todos que sem a água, a vida seria impossível. No planeta, o planeta é terra, mas, na verdade, é água. Nós temos dois terços da área do planetinha que perambula por esse céu celeste, que perambula pelo universo azul e lindo. ele é composto da maioria do espaço por água. Água que a gente beve, que a gente toma banho, que a gente faz molecagem, que a gente faz comida, que a gente dá banho nos menezinhos, que a gente dá banho, que a gente mergulha no mar, no rio, na lagoa. Embaixo de um chavarisco, esse de Novo Hamburgo, está bonito. Mas nós temos problemas também com nada. O nosso rio de cima, e eu fico muito triste, porque o nosso rio de cima é o quinto pior rio do Brasil, onde tem mais de mil rios. E por quê? Ah, meu Deus. Vamos lá. Tomara que agora, ainda nessa administração da Fátima, que a Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Ráfaga, que se consigam alguns avanços em termos de rio de cima. Nós temos que dar um jeito, sabe? A comunidade está fazendo de água, das tripas do coração, para apressar um processo de purificação d'água, tratamento do esgoto. Nós estamos tapando esse rio com esgoto, meu Deus. Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Sapiranga, Parobé, Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, Canor. Largamos tudo no estuário do Guaíba, e vai para a Lagoa dos Passos, e vai para o mar. Esse dia deu uma reportagem internacional, o mar está ficando saltado, de lixo, de sujeira. Mas vamos cuidar do nosso, Feijão Garros, do nosso Rio dos Cílios, de onde nós tiramos xixi reciclado para tomar. Parece mentira. Gastando fortuna. Agora a gente tem que falar de uma situação de descarte irregular. É, em 2023 as pessoas ainda não aprenderam. Ao longo do mês de março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou diversas ações de vistoria em pontos de São Leopoldo, que são considerados críticos pela prática de descarte irregular e queima intencional de resíduos. A fiscalização atendeu as denúncias frequentes de geração incômoda de fumaça na região nordeste do município, principalmente nos bairros Rio dos Sinos e Santos Dumont. Os agentes da Diretoria de Fiscalização Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Grupamento de Defesa Ambiental e o Ipsom Pavani da Guarda Civil Municipal também percorreram toda a extensão das ruas das carreiras junto ao DIC. Foram verificados pontos críticos que estão no trecho, como nas proximidades da Ponte do Rio dos Sinos e no final das ruas Manoel José Brás e Cora Coralina. Que barbaridade! As pessoas têm que aprender, hein? A fazer o descarte correto dos seus resíduos. Aqui a gente fala de uma ação muito importante e de uma reunião muito, mas muito importante. O governador do estado, o senhor Eduardo Leite, se reuniu com o ministro do Trabalho e Emprego do Ismarim, ontem no Palácio Piratini, para tratar do enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Eduardo Leite citou o acordo de cooperação técnica assinado com o Ministério Público do Trabalho, que estabelece a criação de um plano para erradicação do trabalho escravo. Também disse que o Ministério do Trabalho e Emprego será incluído no acordo e na elaboração do plano. O objetivo é unir esforços para ampliação da fiscalização e da conscientização. Acompanhamos a fala de Eduardo Leite e do ministro Luiz Marinho. E nesse plano de trabalho, naturalmente, virá cronograma com responsabilidades, com prazos sobre a implementação das diversas políticas públicas que vão nos ajudar a chegar ao que a gente deseja, que é a erradicação do trabalho análogo escravo no estado do Rio Grande do Sul, como exemplo para o Brasil, que a gente sabe que não é um programa exclusivo do Rio Grande do Sul, mas nós temos a responsabilidade sobre o nosso estado e vamos trabalhar tudo o que nós pudermos para garantir que o estado fique na condição que ele deve estar. Um estado que aprecia e dá valor ao trabalho e à dignidade do ser humano, como é a característica do Gaúcho, da Serra Gaúcha e de todas as regiões e que nós vamos fazer, demonstrar com clareza essa condição. o ano que vem a safra acontecerá de novo. Seguramente, esse planejamento evitará que a gente repita isso, não somente nos dois setores envolvidos, mas em tantos outros setores. Vamos fazer um comparativo da evolução desses problemas este ano para o ano que vem, por exemplo, e pedimos acompanhamento da imprensa, dos meios de comunicação. É muito importante o engajamento da sociedade de maneira plena no movimento para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Portanto, ao visitar o Rio Grande do Sul, estar com o governador, nós não estamos mandando mensagem somente para o povo gaúcho, mas é para o povo brasileiro. Nós queremos o engajamento de todos os setores da economia, compreendendo que primeiro é inaceitável qualquer agressão às pessoas nos seus direitos, nos seus direitos absolutos, da pessoa, nos direitos humanos, enfim, no trabalho degradante, no trabalho escravo, no trabalho depreciativo, o trabalho que agride as pessoas. Nós queremos eliminar em todo o país e nós só vamos atingir isso no envolvimento de toda a sociedade. Portanto, queremos esse engajamento e pedimos vocês essa colaboração, essa participação. E dando prosseguimento à distribuição dos kits de materiais adquiridos pela Prefeitura de São Leopoldo, ontem aconteceu mais uma ação importante e a Vale TV esteve acompanhando essa entrega que se deu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Otília Rente, ao todo 1.003 alunos foram beneficiados nesta ação. Olá, estamos aqui com o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Qual a importância desse evento, dessa entrega de material para essa criançada toda? É muito importante, nós temos desde 2005 pensando, projetando isso, 2007 para cá nós estamos entregando material para 29 mil alunos, são 2 milhões e meio de investimento e isso vem qualificar a educação, vem ajudar as crianças e principalmente nessas escolas onde geralmente o pai e a mãe tem dificuldade de comprar material de qualidade, nós estamos dando material de qualidade bom e que todo mundo pode ser visto e ter a mesma oportunidade de estudar, de aprender e ter orgulho de estudar na nossa cidade. E o senhor pretende mais para frente ao longo do seu mandato estar participando mais ainda das escolas da comunidade? Nós temos desde o começo aqui investindo muito na educação para nós que são a prioridade tela interativa Chromebook para jovens material escolar qualificação na medida escolar então nós estamos muito, muito investindo muito nas escolas públicas para dar uma qualidade na questão da escola pública esse é o nosso objetivo esse é o nosso desafio Certo, muito obrigado e bom evento Chegou o momento de falar sobre fiscalização de contratos combustível e eu estou falando de fiscalização em instância velha nossa cidade vizinha pela primeira vez a Agência Nacional de Petróleo realizou uma operação em instância velha o objetivo da fiscalização realizada pelo órgão federal é garantir a qualidade do combustível utilizado pelo consumidor final a operação foi realizada ontem e em parceria com o Procon Distância que fiscalizou as condições e documentação dos estabelecimentos foram vistoriados quatro postos de combustíveis no município no roteiro estabelecido pela ANP os quatro receberam pequenas notificações do Procon e tem o prazo de dez dias para apresentarem a regularização dos apontamentos a relação em relação a fiscalização da ANP não foram identificadas alterações na composição do combustível apenas um estabelecimento estava com problema na ferição na bomba entregando mais combustível do que o registrado mas não causando prejuízos aos consumidores a gente segue falando de instância de uma aquisição muito importante a prefeitura adquiriu um picador triturador de galhos para podas e corte de árvores em áreas públicas a máquina adquirida com recursos do fundo municipal do meio ambiente vai acompanhar os caminhões da secretaria de obras e vai triturar os galhos na hora da coleta o equipamento reduz o volume do material área para descarte e o custo de operação com logística e pessoal em média sete cargas de resíduos não triturados serão transformados em uma carga de material picado o material triturado pode ser destinado para canteiros e compostagem que legal e nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores é rapidinho não saia daí a Yager Águas há mais de 10 anos fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas eventos e residências representamos as principais marcas daqui da nossa região nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança temos uma logística que garante agilidade no atendimento siga a Yager no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos água mineral é na Yager Águas estamos de volta do nosso intervalo a gente volta falando da cidade de Sapiranga a cidade das rosas e do voo livre e de uma boa notícia compartilhada pelas redes sociais da senhora prefeita Karina Nath é mais uma praça para toda a família aproveitar a construção de uma nova praça do voo livre no bairro horizonte é uma área de lazer com iluminação calçadas com bloco de concreto como a gente como a gente nesse projeto lindíssimo acessibilidade playground bicicletário bancos e pergolados e em breve todos poderão desfrutar desse espaço ao ar livre em Sapiranga lindíssimo projeto parabéns aos envolvidos a gente fala de uma super notícia nessa semana no município de Sapiranga que vai ter a primeira escola do estado inteiro da rede municipal de ensino com ensino bilíngue e é uma parceria com a INH aqui de Novo Hamburgo com a sua instituição evangélica e nós da Vale TV fomos até Sapiranga conferir um pouquinho mais dessa novidade e você acompanha com exclusividade e nós da Vale TV Agora a gente falou de um torneio pra lá de fofo vocês vão me entender nos dias 31 a 2 de abril deste ano ocorre no Parque Municipal do Imigrante na cidade de Sapiranga o segundo torneio de cães de polícia do município o evento que tem apoio da delegacia de polícia de Sapiranga vai contar nessa edição com mais de 40 cães que competirão em diversas provas o delegado de polícia Clóvis Neida Silva representando a polícia civil de Sapiranga participou da sessão solene da Câmara de Vereadores de Sapiranga nessa semana juntamente com servidores da delegacia na ocasião foi votado o auxílio pecuniário ao Concepro para execução do plano de trabalho necessário para o segundo torneio de cães de polícia do município de Sapiranga e falando em cães a gente traz um levantamento do trabalho da SEMPRA do município de Campo Bom o Centro Municipal de Recuperação e Bem-Estar Animal encerrou o ano de 2022 com 2.193 atendimentos realizados as castrações e consultas veterinárias realizadas pelo centro somaram 815 castrações e 491 consultas já o atendimento de alta e média complexidade principalmente com traumatologia em clínica terceirizada acompanhado pelo SEMPRA foram realizados 423 procedimentos enquanto que as castrações especiais chegaram ao número de 73 procedimentos atualmente o SEMPRA tem alojado sob sua responsabilidade em torno de 40 cães em 2022 51 animais foram adotados agora a gente fala de festa porque a gente gosta de uma festa né a gente fala do Kerb de Estância Velha e o senhor prefeito Diego Francisco recebeu a visita para lá de especial dos Reis do Kerb tô falando do Henrique e da Muriel que são os Reis do Kerb que demais né o evento já tem data e acontece em dois finais de semana anota na tua agenda desse final de semana que tem entre 20 e 1º de maio vai ter banda típica comida típica vai ter shopping médio olha vai ter tudo aquilo que a gente espera de um Kerb e Estância sabe fazer um Kerb como ninguém acompanha no gabinete e onde recebo uma visita muito especial aqui dos nossos Reis do Kerb o Henrique e a Muriel estão aqui para fazer um convite para vocês também para conversar um pouquinho tudo bem pessoal eu sou Henrique Bonenberger sou o Rei do Kerb desse ano estamos aqui acompanhando as expectativas do evento acompanhando o carinho que toda a comissão organizadora está fazendo para fazer uma festa bem bacana a gente aguarda vocês com muito carinho para se divertirem bastante com a gente a partir do dia 20 de abril Olá eu sou a Muriel Edili Bonenberger eu sou a Rainha do Kerb 2023 estou muito orgulhosa de ter recebido esse convite e estamos na expectativa para representar todos os estancienses na sua festa linda e aguardamos todos para fazer uma festa muito bonita então lembrando que tem muita gente envolvida se dedicando se peando bastante para fazer uma festa bem bonita bem caprichada para cada um de vocês também a região toda a gente espera que os visitantes começam no dia 20 de abril e terminam no dia 1º de maio bastante programação jogos germânicos chope em metro concurso de cuca muita música boa e diversão esperamos vocês e o Vale News desta quarta já vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia fique agora na companhia de Cláudio Alves e o Estação Hamburgo de hoje e eu volto a te encontrar amanhã quinta-feira às 19h30 um beijo se cuidem e até mais Patrocínio Instituto Ibotif Apoio Faculdade INH Secreio Centro de Espiritualidade Cristo Rei E aí